Oi, gente, bom dia, boa tarde, Matalita. A Thalita não consegue, gente. Ai, gente, eu não consigo. Eu não consigo, né? A gente me coloca pra introduzir, justo no dia que a gente tem aqui, o pastor Vinícius, que já começa com esse talento escondido dele de beatbox, maravilhoso. Mas, gente, sejam muito bem-vindos a mais um MP3. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o livro Cinco Linguagens do Amor. E, enfim, a gente vai discutir aí, vai ser muito interessante. Mas eu quero apresentar primeiro quem tá aqui comigo. Tô aqui com o Lucas na minha frente, primeiro, né? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Justino aqui do meu lado também. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Salto o play e vamos falar sobre o tema de hoje, que é qual a mesma, Thalita? Cinco Linguagens do Amor. Acabou de introduzir, mano. É isso. E a gente também tá... Ela não falou o salto o play, eu me perdi. Ela falou o salto o play. Não falou, eu não falei o salto o play. Eu tava rindo. Eu tava nervosa. E a gente tá aqui também com o pastor Vinícius, que é o nosso convidado especial de hoje. Fala, galera. Thalita, Deus abençoe. Jessen. Look, you are not my son. Muito bom, muito bom. Ótima referência. Tivemos episódio disso. Tivemos episódio Star Wars, volta. Star Wars. Muito bom. Volta lá e assiste. Muito legal. O nome do meu cachorro-chitzu é Chewie, por causa do Chewbacca. Ah. Ah. A gente tá muito bem de pastor, né? Só pra falar. Que coisa, né? E ainda tem gente na mesa do MP3 que não gosta. Assim, num outro episódio que vocês me perguntaram sobre filme, Star Wars, pra mim, também é o filme. Muito bom, muito bom. Agora a gente já sabe como é possível. Devia ter falado antes, porque a Thalita não ia ganhar a Bíblia. É verdade. Ai, olha. Vamos continuar aqui, por favor. Vocês estão hoje nesse dia de hoje, nesse episódio. Exato. Exato. Obrigada, professor. Então, hoje a gente vai falar sobre os cinco linguagens do amor. Mateuzinho, coloca aí na TV pra gente, por gentileza. Esse livro, ele hoje é muito popular, né? É um best-seller aí. Tornou uma série de todos os tipos de cinco linguagens já. É, então. Ficou muito, muito famoso. E a gente queria falar justamente sobre o fato de que ele ficou tão famoso que as pessoas eu acho que levaram pra um lado um tanto quanto extremo. Mas a gente vai discutir sobre isso. Mas antes, pastor, o senhor consegue falar pra gente um pouquinho do livro, o que é que ele fala, qual é a mensagem dele e tudo mais? Olha, esse livro, Cinco Linguagens do Amor, ele vai falar justamente, ele vai dizer que todo ser humano, ele pode estar adaptado a um desses tipos de linguagem, das cinco aqui, que seria o seu principal canal de comunicação. Como, por exemplo, lá ele vai falar de tempo, de qualidade, é uma linguagem. Atos de serviço, né? É você servir ao outro. Você é uma linguagem, um outro tipo de linguagem é dar presente, ou presentear, né? O presente. O toque físico, pra gerar ocitocina. A gente pode falar isso durante o programa também. Legal. E palavras de afirmação, né? Você ter ali declarações que vão definir o que está acontecendo diante de um relacionamento. Ele também é um livro que ele traz muitos pontos do ponto de vista da psicologia. Então, várias vezes ele vai citar ali, ah, porque estudiosos, porque psiquiatras, porque psicólogos definiram assim, assim, assado. E ele vai dizer que todos nós temos um tipo de tanque do amor. E aí, esse tanque precisa ser abastecido através de um desses tipos de canais aqui, ou linguagens, né? E resumindo, este best-seller aí do Gary Chapman, ele... Como é que a gente pode resumir ele? Ele vai tratar de relacionamentos. Ele vai tratar do relacionamento entre homem e mulher. E que o problema maior que acontece entre cônjuges é o problema da comunicação. Muito bom. É o problema da comunicação. E aí você precisa se comunicar melhor com o seu cônjuge. Então, quanto mais cheio tiver o seu tanque do amor através desse tipo de linguagem, melhor vai ser o relacionamento. Então, assim, é uma forma que ele encontrou para colocar atitudes de comunicação fazendo com que o relacionamento melhore ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Exatamente. Então, a introdução é isso. Não tenho muito o que falar porque é um livro super conhecido, você tem que ler. Mas, como a própria Bíblia diz, você tem que julgar todas as coisas. E julgar nesse sentido é botar na balança, reter o que é bom e dispensar 90%. Brincadeira! A gente reflete muito sobre esse texto que você falou da Bíblia, né? Esse princípio bíblico de reter o que é bom, julgar as coisas. E é uma coisa que a gente tenta fazer sempre no podcast. Eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo isso com um livro... Ah, sim. A gente chegou a fazer com Cônica de Narno e Senhor dos Anéis. Star Wars também, né? E com Star Wars, que foi filme. Que foi filme, isso é. Mas a ideia é a gente realmente trazer essas coisas que estão sempre em pauta, sempre sendo muito bem trazidas e são muito consumidas por nós. E ajudar as pessoas a terem esse filtro bíblico, né? Por isso que a gente sempre tem um pastor aqui também. Para não ficar uma coisa só jogada, só nossa, né? Claro. Vocês leram o livro? Uma pergunta que eu vou fazer. Eu li até algumas Linguagens do Amor. Eu não li todas as de mim. Eu li o resumo na internet. Mas é muito tempo atrás. É isso que eu falei. Eu li há muito tempo atrás. É, muito tempo atrás. É, tem um tempo também que eu li. Tá com a minha irmã agora, não me prestei pra ela. Então vamos entrar com o pé na porta? Bora. Entrar com o pé na porta é que... Dá vontade, professor. Toda literatura, ela deve estar submissa à Bíblia. Perfeito. Nenhum livro está acima da palavra de Deus. Então nenhum livro pode ser algo como uma porção mágica ou algum tipo de receita pra você conduzir o seu casamento. Então a gente tá falando de um livro que conduz o casamento, né? Como expressar um compromisso de amor com seu cônjuge? Eu vou dizer através da Bíblia. A Bíblia é superior a esse livro. Então, já vou apontar um primeiro problema nesse livro. Ele coloca o sistema da psicologia acima da Bíblia pra resolver o problema dos casais. Então não deveria ser assim. Mas a gente pode ir tocando aqui durante o programa o que vocês quiserem perguntar. Tem algumas boas críticas a respeito do livro. Mas ao mesmo tempo acho que dá pra gente aproveitar alguma coisa. As problemáticas a gente vai tratar mais um pouquinho pra frente, né? Tá bom. É, mas assim, começando então, pensando nessas cinco linguagens propostas pelo Gary Chapman, mas com base em todos esses estudos e tudo mais, o senhor realmente acha que Deus nos fez com essas cinco linguagens? Ou, biblicamente falando, existe uma outra forma que a gente pode abordar essa questão de como amar ou como se sentir amado, né? Eu acho que ele filtrou demais, ele restringiu. Eu acho que Deus não nos criou apenas com essas, não vou dizer linguagens do amor, porque o problema não é comunicação. O problema é pecado. O problema é pecado, exatamente. O problema é pecado. Então, ele restringe, porque acho que facilita pra ele expor isso. Mas, na verdade, a comunicação principal do ser humano em si, e Jesus resume isso, é o amor como um todo. E aí, a gente precisa abrir lá em Gálatas, se você quiser me acompanhar, tá em casa aí. Dá minha Bíblia nova, por favor. É, pega a sua Bíblia nova. Eu tô sem Bíblia aqui. Já ganhou um tempão atrás do outro episódio. Exato, mas agora eu posso... Injusto. Não é isso? Quantas vezes você já abriu a Bíblia, a gente ganhou, Atalita? Nenhuma. Essa é a primeira vez. Ixi, ela já não aproveitou pra ver. Mas é que a gente gravou outro episódio ainda agora. Eu vou abrir a minha no celular aqui. Gálatas. Gálatas. 5,22. Gênesis... Não. Então, quando a gente precisa falar qual é a linguagem, na verdade, do amor, que deve ser restaurada entre seres humanos, a linguagem do amor, ela se resume em Gálatas 5,22. Que é isso aqui pra todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos que contêm amor. E aí a gente pode também destrinchar o que é amor. Mas veja, Gálatas 5,22, é... Talita... Qual tradução o senhor quer? Nossa, que... Fala pra mim que eu tenho. Só pra gente falar. Peraí, peraí. A gente se exerce amor, é debochando? De forma alguma. Lê pra gente aí na... Vai ser engraçado agora. Lê na corrigida. Corrigida. Ok. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Legal. E na tradução brasileira, de 1917? Mas o fruto... Desculpa, eu tô muito empolgada. Mas o fruto do espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Olha aí, 23, mansidão e domínio próprio, né? 23... 23 é o próximo versículo, tá lido? Mas tá na outra página. Ela não sabe nem ler a Bíblia. Tem que pular, tem que pular, tem que pular. Ela não sabe nem ler a Bíblia. 23. Cadê o 23? Ah, ela não sabe. Eu perdi mesmo. Ela perdeu. É, na mesma... Vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vi. Com a atenção. É porque ela tá aprendendo essa Bíblia, gente. Calma, é a primeira vez. Obrigada, professor. São cinco traduções e uma só. É uma tradução por linguagem? Corrigida, pastor? Você tava lendo na TB. Na tradução brasileira, né? A mansidão, a temperança contra tais coisas não há lei. Olha aí, que legal. Bom, vocês viram uma coisa que, quando ela lê na tradução brasileira, começou assim, na Corrigida, o fruto do espírito é... Aí começa capitaneando todas as vitaminas do fruto do espírito, é o amor. Mas na TB tá assim, caridade. Caridade. Porque naquela época, que inclusive na King James é em inglês... Por favor, você quer ler King James? Lê em inglês. Não me aparece com a King James em português, que eu esgano no seu pescoço. Brincadeira, pode ter lá. E é difícil ler em inglês a King James. Pois é, então assim, é só pra atiçar o coração de vocês. Mas é legal. É porque na King James, lá de 1611, é charity. E aí caridade significava a forma sublime do amor. Entendi. Só que eu quero ver você hoje conquistar a sua noiva e dizer assim, eu vou me casar com você por caridade. Você vai levar uma pizza. Você vai levar uma pizza. Mas a brincadeira à parte, 522, eu vou ler novamente atualizada, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que o Gary Chapman faz aqui, ele é pincelar algumas coisas que na verdade são muito mais volumosas dentro do fruto do Espírito. Então, primeira coisa, todo cristão deveria se relacionar com alguém através do princípio que é o novo mandamento vos dou. Jesus fala isso. Vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí vírgula, como eu vos amei. Por isso que é novo o mandamento. Porque na verdade ele está citando o Shemá, Deuteronômio 6 lá. Mas todo crente, ao se relacionar com o outro por amor, seja amigo, seja pai e mãe e seja o amor eros, que é a atração homem e mulher, ele deveria se relacionar com a cobertura do fruto do Espírito. Então, todas as qualidades que aqui o Gary resume em cinco, ele na verdade pincelou uma estrada por dentro do fruto do Espírito que passa por algumas coisas que estão no fruto do Espírito. Então, a linguagem do fruto do Espírito é muito maior do que cinco linguagens apenas. Que legal. Beleza? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem. Então, qual é a linguagem que o crente deve usar? Não são apenas as cinco linguagens. Perpassa por isso aqui, perpassa. Porque você presentear, por exemplo, que é uma que ele fala lá, e a mulherada gosta dessa linguagem. Dá uma presente. Quem foi que ficou animada no outro episódio aqui, né? Ah, né? Não dá para reclamar. As mulheres gostam de ganhar presente. Mas, cara, você ser benigno, você ser bondoso, é também você doar alguma coisa para alguém. É presentear alguém de alguma forma. Então, assim, como é que eu vou dizer? Faça-me o favor, né? Falar sobre linguagem do amor como presentear, nada mais do que ele estar tirando alguma coisa bíblica e transformando num superpoder. Desculpa, Gary. Não, mas é isso mesmo. Porque a gente, a nossa proposta é justamente, quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou assim, seria essa a astrologia do crente, né? Pois é. Porque é a questão dos signos, dos zodíacos aí e tudo mais. Ah, e terminei com ele porque a minha linguagem do amor é palavras de afirmação e a dele é ato de serviço. Não dá certo. Pois é. Fala um pouco disso, né? Então, porque ele traz esses conceitos justamente da psicologia, e eu não estou falando contra a psicologia. Eu acho que a psicologia, como ciência, Michelle, te amo, meu amor, está terminando a psicologia lá no Mackenzie, vai ser uma excelente psicóloga cristã. Que legal. Mas eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar, né? De maneira da ciência, submissa a palavra de Deus, pode contribuir para a saúde do ser humano. Agora, eu não posso deixar de tratar aquilo que, como o Justino falou, é pecado e não está sendo tratado. Como arrependimento, né? Eu acho que existe também um grande exemplo. Hoje a gente fala que as pessoas estão muito ansiosas, só para apontar o que você está trazendo. Existe uma ansiedade que ela é fruto de um desequilíbrio neuroquímico, precisa de um tratamento psicológico e tal. E existe a ansiedade que é fruto de pecado, que é eu que letrou o controle da minha vida. E a gente, como igreja, tem que aprender a lidar com as duas situações, né? Eu acho que é bem nessa linha. Só que a gente tende a misturar as coisas. A gente tende a pegar esse livro e achar que ele é uma verdade bíblica. E não é. Em muita medida. E não é. Ele traça algumas coisas, mas, em primeiro lugar, o que ele não faz é tratar o pecado como pecado. Quando, por exemplo, na verdade, o que ele chamaria de linguagem para comunicação, para abastecer um tanque de amor, deveria ser um entendimento e arrependimento daquilo que o casal não está se entendendo e ser submisso ao evangelho. E refletir o amor de Cristo na vida do outro com misericórdia, graça, perdão, aconselhamento, conversa. Enfim. E tentar entender, sim, a personalidade do outro, mas toda a personalidade submissa ao amor de Cristo faz uma só carne do casal ter a mente de Cristo. Então, o que as pessoas precisam é do evangelho. Agora, pastor, é possível a gente usar as propostas que o livro traz? E aí, obviamente, que essa é uma pergunta difícil, essa é uma pergunta um pouco traiçoeira em muitos aspectos. Mas é possível a gente pegar a mensagem do livro e vinculá-la ao evangelho, deixá-la submissa ao evangelho de uma forma saudável para que a gente possa aplicar os conselhos que ele está trazendo? É possível, é possível você tentar exercitar essas linguagens aí, submissas à palavra como você falou, mas eu volto a dizer, desde que, por exemplo, você entenda que você precisa do fruto do Espírito como um todo na sua vida, o amor de Cristo sendo exercido sobre a vida do outro. Porque aí eu traria uma outra fórmula, sem ser cinco linguagens, mas só para decorar, que é A-I-M-G. A-I-M-G, que é o reflexo do amor de Cristo na cruz. É amor incondicional, misericórdia e graça sobre a vida do outro. Então, quando o outro não fizer aquilo que você gostaria que seja linguagem de, como é que ele fala lá? De serviço, né? Atos de serviço. Atos de serviço. Então, o outro quer ficar no sofá e só quer que o outro faça atos de serviço o tempo todo, né? Então, assim, você precisa ter amor incondicional. Porque para amar o outro, que é totalmente diferente, cheio de crenças, valores e bagagens que ele trouxe da família... É difícil. Você precisa ser incondicional. Não tem condições. Porque, infelizmente, quando ele não trata o pecado, uma outra coisa que ele faz ao psicologizar os relacionamentos demais aqui é ele querer colocar condições para que o outro se dê bem com o outro. Se você for ver, se Cristo fosse colocar condições para nos amar... Nossa, estava ferrado. Abraço. A gente estava na roça. Abraço. E a fórmula, assim, né? O amor já está lá em 1 Coríntios 13, né? Exato. Tem todas as características do amor de Deus ali também. E, obviamente, a questão do amor incondicional que a gente, né? Pecadores. A gente pode almejar e buscar, mas não sei. acredito que a gente não consegue por causa do pecado, né? A gente não consegue por causa do pecado. E aí, naquilo que deveria ser o tratamento de oração, de submissão à Bíblia, de pedido de perdão, de busca por uma conversa franca diante da palavra, ele nem sequer menciona no livro. Então, fica sempre debaixo de um entendimento assim, é, precisa encontrar a linguagem correta. sendo que, na verdade, seria necessário encontrar o Evangelho. É que eu acho que ele bate numa tecla muito importante, que ela é, acaba sendo importante, mas é o que o senhor falou. Ela está debaixo do problema pecado, que é o grande principal problema. Exato. Mas você também comentou que a gente, e a gente até falou disso no episódio de namoro com o Júnior Meirelles, a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande nos nossos dias. Tem. E eu acho que isso, por conta da queda, a gente tem uma questão de egocentrismo, medo, vergonha. E eu tenho um exemplo até bem interessante. Eu, com a Karine, eu falei, meu, eu gostaria que você me dissesse mais isso de vez em quando, porque eu sinto que eu falo isso sempre e eu não sinto que você fala tanto. E ela começou a se forçar pra isso. Óbvio, é um exemplo tosco, entra no que ele vai chamar de palavras de afirmação, e é tosco por quê? Porque eu me sinto mais amado por conta de uma palavra de afirmação que eu estava sentindo falta. Sendo que ela demonstra outras diversas mil formas de me amar. Olha como isso também não resolve o problema do pecado. Não necessariamente ela dizer que me ama, tá resolvendo o problema. Ela só tá me deixando mais tranquilo. Mas eu tenho uma necessidade que eu preciso encontrar em Cristo, não nela. Muitas vezes. É verdade. É verdade. Se você pegar a 1ª Coríntia 7 aí, 1ª Coríntia 7, você vai ver que Paulo trata isso muito bem a partir do versículo 29, que ele tá tratando inclusive das solteiras aqui, dos solteiros. Por que que os solteiros podem ser felizes com Jesus e não depender de um sentimento ou de um amor pra viver? Ele vai dizer assim, ó, mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ele coloca uma âncora. Tudo na vida deve estar baseado no tempo que é breve, essa vida é passageira e Jesus tá voltando. Essa é a âncora que o inorteia esse texto aqui. Aí ele vai dizer assim, por isso, de agora em diante, não só os casados, sejam como se não fossem casados. Eita, Paulo, que negócio é esse? Se decide aí, como assim os casados como se não fossem? É como se, na verdade, o casamento não fosse o ídolo da sua vida. Como se isso fosse tudo que você tivesse. Aí ele continua. mas também os que choram como se não chorassem. Ou seja, a galera do Ó Vida, Ó Céus, Ó Azar, Lip Hard, da Hanna Barbera, é a hiena que só vivia triste. Ou seja, gente que ama tristeza, gente que ama depressão, porque isso chama atenção pra ela. Então, olha só, chore, mas não tento. Passou o luto, amigo. Segue a vida, toca em frente. 30, mas também os que choram, já falei, né? Os que se alegram como se não se alegrassem. Não viva só de stand-up comedy no YouTube. É tipo isso aí. A comédia não pode ser tudo na sua vida. A alegria é fugaz. Os que compram como se nada possuíssem. Gente que só vive de cartão de crédito, né? E os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque esse mundo é passageiro. Porque a aparência desse mundo passa. Então, quem cuida das coisas do Senhor cuida de como agradar o Senhor. O solteiro é isso aqui. Ele vai continuar e vai falar isso. A pessoa que é solteira, ela tem mais tempo para cuidar da santidade e cuidar do Senhor. É isso que você disse, Justino. Que a pessoa, se ela encontra a satisfação, ela é contente com o Evangelho e com Cristo, ela não precisa de nenhum outro tipo de afirmação do outro para poder sobreviver. Ah, eu preciso. Você precisa, sim, de todas as qualidades do fruto do Espírito sendo exercidas sobre você também. Eu quero a benignidade da Michelle. Eu quero a bondade dela. mas isso é é muito mais sobre o outro do que só sobre você. Eu entendo, pastor. Mas eu vou fazer um contraponto. Claro, claro. É do livro. Ele, pelo menos conhecendo muita gente, conversando com outras pessoas e entendendo mais essa questão das cinco linguagens, eu vejo que muita gente usa como ferramenta para poder conseguir amar melhor, digamos assim. com toda certeza. O que você falou, o que você falou, assina embaixo, que é a questão do pecado. O ponto principal está aí. Se você conseguir combater o pecado e olhar para a Bíblia como seu manual, você não vai precisar desses atalhos. Mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ter essa visão e acaba utilizando o livro como um atalho para conseguir isso. Entende? Você acha que é válido? Não, não é válido. Não é válido usar o livro como um atalho porque é que nem você viver de guloseima o tempo todo. Uma hora você vai ter algum problema ou uma diabetes ou inanição ou qualquer... As vitaminas vão faltar, entendeu? É uma inanição espiritual. É uma inanição espiritual. Porque você ficar consumindo isso aqui, uma hora vai dar ruim porque ele cita o caso de uma menina de adolescente que teve relacionamento com seu namorado e pegou DST. aí ele foi dizer ah, o problema todo é porque os pais só usaram a linguagem do dar presente porque davam tudo para ela, tudo que ela queria, tudo que ela tinha e eles não usaram a linguagem do tempo de qualidade porque eles não tiveram com ela tempo de qualidade para orientar a sua vida sexual e que ela não fizesse isso com o namorado. A falta de comunicação trouxe essa DST na vida da menina que foi uma doença sexualmente transmitível. Cara... Ele humaniza muito o problema. Não, ele tirou o pecado tanto dos pais que realmente não deram tempo de qualidade e não orientaram a sua filha caindo numa idolatria da própria filha presenteando-a o tempo todo como tiraram a responsabilidade de uma adolescente de que ela sabia o que estava fazendo era errado se deitar com seu namorado antes do casamento e pegar uma DST porque a culpa não é dela ou seja você tirou o pecado você mascarou o negócio e disse assim não, é só porque houve falta de comunicação e não é. Foi porque na verdade cada um pegou o seu ídolo e colocou em voga e aí... Não, e assim é óbvio que os conselhos que ele traz acabam realmente ajudando numa questão ou outra poxa talvez a pessoa que eu me relaciono se sinta um pouco mais amada se for atento e der um presente pra ela óbvio mas eu acho eu entendi o ponto o ponto é que isso ser uma base realmente pra você tentar resolver os conflitos que você tem no seu relacionamento ah, tem que ter essa linguagem da mão não dançar vou tentar outra e não buscar resolver a luz da bíblia e da palavra o que que tá acontecendo espiritualmente acaba sendo muito insuficiente a gente cai no erro então, por quê? porque todo ser humano se relaciona por amor com alguém o relacionamento nosso aqui hoje no podcast é de amor? claro que é é um amor fraternal eu amo eu amo estar com vocês claro que você é uma mais atalita do presente o senhor é livre aí o seguinte eu amo estar com o Justino quando eu encontro com ele a gente zoa brinca tá lá na porta da igreja amo estar com vocês isso é amor fraternal agora dia dos namorados passou aí eu fui lá coloquei uma música romântica eu falei Michele né? tal tudo bom você vem sempre aqui vamos tomar um caldo vamos tomar um caldo referência para o episódio exato volta lá volta lá não, amor eros homem e mulher precisa agora mais sublime do que esses dois é o amor cristão sim porque esse nos abarcou esse nos abraçou nós estamos precisamos ser impregnados do amor cristão que é muito maior do que só isso aqui muito interessante pastor eu concordo com você acho que é a suficiência das escrituras é muito mais importante do que qualquer outro livro porém esse livro ele foi um best seller ou seja ele foi muito usado muito vendido muitas pessoas leram dentro delas cristãos como consumir isso porque pelo menos na minha visão de mundo quando eu assisto um filme por exemplo nem tudo eu absorvo a maioria das coisas eu só assisto por assistir porém livros normalmente as pessoas tentam aplicar na sua vida como você consumir isso sem tentar tirar a suficiência das escrituras que pode ser um perigo né você tem que consumir a luz da bíblia você tem que olhar por exemplo como eu fiz agora essa comparação da história que ele conta ele conta também uma outra história se eu não me engano que é de uma uma mulher que gosta que gostava de atos de serviço e o cara trabalhava o dia inteiro só que a mulher não trabalhava e cuidava da casa aí mas ela gostava de atos de serviço e não fazia nada em casa e aí ele pediu aí outra coisa que ele coloca pegue um bloquinho anote um acontecimento e como você se sentiu em relação a isso ele colocou o bloquinho no lugar da bíblia e da contrição do arrependimento quer dizer o cara me fechou e eu fiquei com raiva e xinguei eu vou anotar num bloquinho não velho eu vou falar assim miserável pecador que sou eu xinguei o cara eu não devia ter feito isso senhor me perdoa aí a mulher lá foi e ela queria atos de serviço e o cara escreve num bloquinho o cara eu gostaria que ela arrumasse a cama ou a mulher passa sete por sete como é que é vinte e quatro por sete em casa ela levanta e o marido tá ralando na rua ela não pode arrumar a cama essa mulher tá com um problema bíblico que se chama vai ter com a formiga ó preguiçoso e ele tá e ele falou ah é porque eles não encontraram o canal de comunicação que ela gostava de atos de serviço e tudo mais mentira essa mulher precisava ser repreendida pela palavra e dizer olha o pão da preguiça ele traz desgosto faz cair os dentes e não sei o que e vai ter com a formiga então o pecado da preguiça precisa ser tratado muito bom então assim é fácil você tentar tirar o pecado e por isso é que tem que ter cuidado ao ler eu acho que a única coisa que você pode reter de bom é dizer assim realmente eu preciso ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo só isso realmente eu preciso servir mais mas isso tudo a bíblia diz isso tudo a bíblia diz que você precisa servir que você precisa ter toque físico quer saber de toque físico na bíblia vai ler Cantares irmão aí acabou acabou é Cantares enfim mas só respondendo o Lucas ajuda desde que você saiba ter um filtro assim muito afiado um filtro muito bom pra olhar como um todo e dizer assim legal o que ele quis dizer aqui entendo mas isso aqui eu fico fora a luz da bíblia alguma coisa perfeito igual faz com qualquer outra coisa com qualquer outro livro e aí assim entre ele e a bíblia eu fico com a bíblia sempre certeza leia só pra você por curiosidade e aplique a bíblia pronto e aí é que entra o conhecer a bíblia né porque se a gente não gasta tempo também entendendo o que a bíblia fala sobre um dos livros que eu acho que mais ajuda na leitura bíblica é a chave bíblica e uma vez eu fui tentar quando eu tava lendo provérbios eu comecei quando eu li provérbios mas aí depois lendo outros livros da bíblia eu fui continuando até parei tenho que voltar a fazer isso fui fazendo a minha chave bíblica ok então por exemplo eu tava lendo provérbios tinha um versículo sobre sabedoria eu anotava qual era o versículo e aí colocava na categoria de sabedoria ok um versículo sobre amor como amar colocava na categoria de amor e aí fazendo isso gerou o interesse de saber o que a bíblia fala sobre o amor exato então pega uma chave bíblica e vê lá todos os textos da bíblia que fala sobre o amor né e isso é o estudar não é só ler por ler não é só passar o olho também e falar ah legal isso aqui muito bom muito interessante mas não parar e refletir sobre isso só sabe o verdadeiro valor do pão quem amassa a massa não é isso? então o problema respondendo mais um pouquinho da tua pergunta por que que é best-seller? porque é miojo melhor comparação porque é miojo sensacional quem nunca comeu miojo quando você tava cansado foi muito bom essa comparação sabe por que? porque 5 linguagens de amor é isso aqui é igual 5 minutinhos fica pronto entendeu? então você vai por essa fórmula você faz um quiz na internet você descobre qual que é a sua linguagem do amor exato que tão insuficiente é que saiu 5 linguagens do amor do homem da mulher do adolescente do namorado é então eu acho que é esse o problema colocar a psicologia acima da bíblia colocar desmist como é que eu vou dizer não tirar o pecado esconder o pecado botar o pecado pra debaixo do tapete dizer que é falta de comunicação e tantas outras coisas que eu acho que esse livro falha nisso agora como Lutero disse que você ler os apócrifos era bom para conhecimento histórico né? porque tem gente hoje que tem até medo de ler os apócrifos né? ah eu tô comendo nossa quem não lê macabéu você tá perdendo uma história maravilhosa exato porque são fatos históricos e Lutero falou que era bom para o conhecimento eu vou dizer pra você assim meio claro meio quase que herético leia Gary Chapman Cinco Liguais do Amor para conhecimento até para que você possa saber e cuidar de uma pessoa que talvez esteja até um pouco intoxicada por esse livro pronto acabei com o podcast o livro era para ajudar em relação ao livro mas enfim não é ajudar o livro não é justamente a gente trazer a verdade na venda a luz das escrituras o senso crítico a luz das escrituras exato se a gente consegue tirar coisas boas de Senhor dos Anéis que você não espera que seja possível a gente também tem que de Star Wars tirar coisa boa de Star Wars é CS Lewis as crônicas de Narnia e por aí vai mas brincadeira da parte a gente tem que também apontar é um best seller está sendo vendido em todos os lugares acho até que tem até na própria avião e não tem problema ter o problema é as pessoas como elas vão consumir isso é você vai viver só de jujuba você vai ficar consumindo só guloseima é mais ou menos isso eu fiz isso por anos estou desse tamanho não é à toa não foi só jujuba Justino não te perguntei round one vai todo episódio tem um todo episódio é a linguagem de amor é a nossa linguagem de amor é perturbação não pelo contrário a gente tem comunicação mas é perturbação na verdade ai meu Deus mas vamos lá então é isso eu acho que você pode ler leia consuma com moderação retenha o que é bom e você precisa equilibrar os seus relacionamentos à luz da palavra de Deus porque qual é o problema de cinco linguagens de amor no que eu vejo assim é porque você pode acabar tratando cada linguagem dessa aqui transformando o seu relacionamento como um relacionamento de consumo e não de pacto esse é o problema porque o que que você tem no seu canal de comunicação pra me servir porque o dia que esse canal quebrar você não presta mais pra mim e aí por isso que os divórcios e separações e tantas outras coisas estão acontecendo e não é só no nível cônjuge mas é no nível também de amizade a sua amizade só serve enquanto você for o cara bacana que eu acho que você é e aí por interesse eu penso que eu não sei pelo menos esse foi o contato que eu tive eu posso posso estar enganada mas o contato que eu tive com pessoas que leram esse livro e tem essa uma certa idolatria né por essa essas cinco linguagens do amor apresentadas pelo pelo Gary Chapman é é que é algo muito egoísta é muito do tipo assim eu preciso saber qual é a minha linguagem do amor pra que eu saiba como eu devo ser amada mas é dificilmente eu vi pessoas falando assim é qual que é a sua entendeu como que eu posso te amar melhor é então e nunca a pessoa também se arrependendo nossa eu li esse livro eu chorei de arrependimento porque eu nunca usei uma linguagem de amor necessária e pode ser que aconteça pode ser que a gente encontre pessoas extremamente piedosas que consumiram esse livro e aplicaram isso dessa forma na vida como é que eu posso te amar melhor pros amigos pode pode existir agora é porque ela teve um filtro com base na escritura o espírito santo incomodou de alguma forma mas é muito difícil é muito difícil então você precisa olhar pra pra esse livro com todo cuidado e carinho mas ao mesmo tempo está sempre a luz das escrituras o que mais pastor na verdade eu queria perguntar pro senhor em relação a quais outras críticas que o senhor tem em relação a esse livro porque por exemplo acho que uma discussão que a gente pode trazer que o senhor já trouxe na verdade e a gente pode explorar um pouquinho mais é essa questão da psicologia tem uma certa guerra no meio cristão em relação ao uso da psicologia tem pessoas que não são a favor tem pessoas que são e aí eu achei muito interessante o que o senhor falou e até a Michelle está se formando e eu sou filha de psicólogos os meus pais os dois são psicólogos então assim eu vejo que se complementa muito a psicologia com a bíblia obviamente quando a pessoa tem a fé cristã mas que outras críticas que dá pra gente trazer tendo esse livro como base já que ele traz uma visão mais psicológica do que mais científica digamos assim do que bíblica então o problema é você não submeter a psicologia a bíblia mas querer muitas vezes psicologizar a bíblia isso é um problema também quando você tenta fazer aplicações e que muitas vezes vão deixar o texto de lado o livro por exemplo os dados que ele traz ele vai falar por exemplo uma outra crítica em relação a psicologia nesse caso e a condição pecaminosa do ser humano ele vai dizer que por causa dessa linguagem de amor que pode ser aplicada como influência de teste né de você dar e retirar dar e retirar ou seja o cônjuge vai virar um rato de teste de laboratório porque é como se você aplicar entendeu você recompensa e castigo recompensa e castigo isso vem lá da questão do behaviorismo que está na psicologia que é behavior self né comporta-se né a forma de se comportar e o pessoal da psicologia que aplicou o behaviorismo se isso funciona com animais vai funcionar com os seres humanos ué quer dizer que a gente vai que nós somos iguais animais que nós não temos sentimentos crenças valores como eu falei bagagens que são muito mais complexas do que simplesmente um teste de laboratório onde você dá e retira e assim você vai condicionar o seu cônjuge a fazer o que você quer esse é o ponto ainda que o teste funcione no ser humano o quanto você está amando o seu cônjuge e aquela pessoa para aplicar esse tipo de teste nela exatamente então você está fazendo do seu cônjuge um rato de laboratório conduzindo aquilo para atender o seu relacionamento de consumo e nem o próprio Deus faz isso com a gente exatamente ele não fica testando a gente ele fala eu só quero que você me ame e ele não força a gente a amar ele exato contudo esse amor pode ser conquistado quando os dois verdadeiramente se tornam uma só carne reconhecendo que são dois pecadores olhando para o mesmo horizonte que é o trono da graça e que só podem ser completos se Cristo os completar esse é o problema eu acho que o problema está na falta de Cristo nos relacionamentos então quando Cristo está nos relacionamentos e ele está liderando justamente como a gente falou um tempo atrás aqui acho que foi no outro episódio a mulher como ajudadora ela não é menor do que o homem mas ela está ganhando ali um atributo de Deus e por aí vai então é a é a Etzer auxiliadora ela está ali sabe dos seus papéis o livro inclusive ele fala uma coisa muito complicada que ele fala que a gente precisa entender que com o passar do tempo os papéis do homem e da mulher vão mudando eu falei opa como que os papéis do homem e da mulher mudam ao longo do tempo se a palavra é eterna não muda não precisa ser atualizada então é assim que eu gosto é assim que eu gosto isso é uma chamada isso é uma chamada para um próximo episódio então assim como que o Gary Chapman fala que com o passar do tempo o papel do homem vai sendo atualizado se Deus definiu os papéis e a palavra é imutável então esse é um problema também porque isso vem tanto da questão do behaviorismo do comportamento e até onde eu sei só funcionou behaviorismo com a humanidade quando algum tipo de regime ditatorial conduziu as massas a fazer o que elas quisessem e você consegue conduzir meio por teste de dar e tirar com crianças na escola quando você está padronizando o comportamento e elas estão sendo conduzidas beleza mas depois as crianças vão crescer vão ter entendimento e discernimento enfim mas eu acho que é um problema você querer psicologizar os relacionamentos e não deixar com que a dança da trindade chame o casal pra dentro dessa dança porque é você encontrar satisfação no próprio Deus e o texto de Efésios vai dizer que como Cristo lavou a sua noiva com a purificação da água você não é Michelle né? não, por favor graças a Deus eu ia olhar pra ele e falar como eu falo com a Michelle apontar o defeito no outro em amor mansidão e domínio próprio é você assumir em você um papel de cristão um pequeno Cristo que vai ajudar o seu cônjuge a se purificar diante de Deus dizendo assim olha essas falhas você precisa corrigir e as minhas também vamos nos corrigir juntos por isso que homem e mulher são um só e não se envergonham nus porque desnudo eu vejo as falhas total do outro mas eu digo assim a sua falha eu vou te amar e por misericórdia eu me empolgo com o seu hoje me empolgo com o seu amanhã e o que você será diante da glória de Deus e é maravilhoso que isso é trabalho tanto de líder tanto de líder é trabalho de apontar o defeito do outro pra que o outro cresça exato como do auxiliador também exato você tá falhando nisso você tá falhando nisso e esse é um trabalho concomitante como comitante pode ser? é concomitantemente é um trabalho conjunto dos dois obrigado o Juan meu dicionário pessoal obrigado Juan é um trabalho que os dois podem atuar de forma concomitante pra poder fazer com que Cristo saia sendo o protagonista daquela situação exato porque assim porque que Cristo lava a igreja porque marido e mulher podem se lavar vendo completamente o coração do vulnerável ou do outro ajudando a deixar os erros pra trás e seguir em frente no amor de Cristo então assim é mais ou menos isso eu acho que vou trazer um negócio assim um pouco mais pesado né é homem e mulher tem que tomar banho junto porque eles se limpam fisicamente né tão ali tomando banho e é uma figura dessa lavagem com água mesmo porque a intimidade do casal é pra isso porque é uma intimidade corpórea uma só carne o sexo pra glória de Deus no casamento é maravilhoso e a intimidade gera isso tanto num tomar banho como o ato sexual em si como também a intimidade espiritual porque um passa a pensar como o outro não é a linguagem da comunicação que eu tenho que encontrar pra saber como o outro vai me satisfazer mas é o pensar como Felipe e esses dois tenham entre vocês o mesmo modo de pensar até aproveitando isso o lado de comunicação né vindo do meu mundo mais marqueteiro publicitário a parte de comunicação é sempre dois indivíduos um tentando comunicar o outro e nunca vai ter a ideia de virar um só entende então essa é a questão da comunicação ela fala eu preciso me comunicar com aquela pessoa mas não pega o lado de que eu preciso ser metade eu e ela se tornar um só né ele não tem essa visão de comunicação e aí é que tá quem é o canal de comunicação entre homem e mulher é a cruz ou seja é Cristo ele é que consegue unir dois seres tão antagônicos diferentes cheio de manias e aí só conhece quem casa né não tem jeito só Cristo que pode unir um casamento não é a comunicação em si na verdade é só a comunicação que Cristo faz com o Pai e que faz com o casal então esse é o canal essa é a linguagem do amor do crente que como a Thalita falou é 1 Coríntios 13 muito bom com lá com todas as suas qualidades muito maiores do que essa aqui mas pastor e muito mais difíceis de praticar do que essas aqui brabo né porque assim o amor é paciente bondoso o amor não arde ciúmes não se envaidece não é orgulhoso não conduz de forma inconivível não se irrita o pau tava inspirado o pau tava inspirado o não se irrita pega né literalmente nossa não se irrita não se ressente do mal não busca os seus próprios interesses não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade o amor tudo sofre tudo crê tudo espérito nossa tem um tem um aqui que é acho que foi a tradução brasileira ela quer se achar lá vem lá vem vai conseguir ler a palavra certa? eu tava eu tava ai meu Deus calma aí ai não vai nossa não consegue nem virar a página a beleza é que você Thalita enquanto ela gente a inveja é pecado enquanto ela procura quer ver um exemplo marido e mulher foi a mostradinha também a mostradinha eu gosto assim vai vai eu amo nós passamos gente Thalita qual versículo você ia achar? é o ai cadê tá vendo eu tinha aberto e voou aqui é o 4 que é a corrigida capítulo 13 versículo 4 isso capítulo 13 versículo 4 o amor é sofredor é o amor é é a primeira característica do amor na versão corrigida no meio da revista corrigida é sofredor mas lê lê ele no começo vai o amor é sofredor é sofredor é benigno é benigno ah sofredor no lugar aqui é paciente é paciente é ser paciente é sofrer nossa sofre esperando foi isso que eu achei interessante é sofrer porque sofre é Cristo teve muita paciência não é invejoso aqui ó que interessante e por aí vai mas assim o que eu queria colocar vai na parte que ele não se envai e desce é mas ah eu não preciso abrir a bíblia pra saber tá tá bom quer saber se o casal encontrou o canal da comunicação é quando um passa a pensar como o outro em qualquer lugar mesmo separados sabe aquela brincadeira dica hum o senhor já falou dessa brincadeira não aquela que você falou assim ah a palavra que tem que adivinhar é caneca aí eu falo pro senhor ah copo copo aí o senhor tem que tipo vou dando dica pra poder chegar até a caneca até chegar na caneca jogar isso com os meus pais é covardia não tem como eles as vezes falam uma palavra as vezes nem precisa falar eles só olham assim um pro outro já adivinham qual que é a palavra pensa igual né já pensa igual porque isso isso é ser uma só carne porque é ter o mesmo espírito legal quando você tem o mesmo espírito você tem a mesma linguagem a mesma comunicação que é o amor de Cristo não tem jeito é igual marido vai no mercado aí sinal do batman aparece lá traz pão aí o trouxa vai cheguei no mercado eu não devia mandar essa mensagem nunca mas eu não resisto e mando né cheguei no mercado quando eu falo mercado vem uma lista traz isso isso se eu não encontro um determinado produto lá que ela pediu mas tem outros similares eu fico a primeira pergunta assim no lugar desse qual que a Michelle escolheria isso pra todas as decisões da vida quando eu me coloco no lugar do outro pra tomar aquela decisão isso é encontrar um só pensamento uma só carne é tentar ser um só agora pastor é óbvio que nesse método existe espaço pra tentativa e erro certo ou qual a melhor forma de lidar quando o outro erra ou quando você erra por exemplo a Michelle gosta do produto desinfetante Y não tem o Y ela escolheria o Z aí você viu o Z e o X aí você falou ah ela escolheria o X como evitar que disso saia um conflito isso aí tentativa e erro uma mala sofredor e paciente os erros vão acontecer vocês vão ter que aprender junto vocês vão ter que ser pacientes juntos não existe ninguém perfeito se todo mundo fosse perfeitinho na CNTP como é que a gente ia exercer amor incondicional misericórdia e graça porque o reflexo da cruz sobre o casal sobre o cônjuge é essa a fórmula porque eu preciso amar incondicionalmente mesmo que o outro erre comigo e vai errar eu falhei muito com os meus filhos já com a minha família na mudança que a gente fez eu fiquei exasperado com a mudança e tal mudança irrita encaixotar não sei o que e teve uma hora que eu fui grosso com eles lá fui mesmo gente pastor confessando aqui quando acabou aquele dia eu tive que sentar na mesa e pedir perdão pra minha família porque eu tinha exagerado numa linguagem grosseira e olha como é importante que você não possa deixar que o pecado do seu ego tome conta exato porque eu podia dizer eu sou o líder e acabou eu sou pastor da minha família não sou nada primeiro eu preciso ser pastor deles ensinando o que é perdão pegar a mão e eu tive que ir chorando ali e falar perdão meus filhos perdão Michele vamos orar papai errou errado agiu errado eu não quero fazer isso mais que eu fiz com vocês e com a sua mãe mas o que eu acho de errado no livro e o que a gente está conversando aqui é a questão de olhar pra si né exatamente de olhar pra si você olha muito pra si então você erra ah não eu errei mas é por tal motivo e aí você acaba não fazendo se doando e isso eu acho que é o grande ponto que entra com o que você falou agora até já encaminhando pra um encerramento antes que o Juan mate a gente com peixeira a gente tem que trabalhar uma questão muito importante que é o que o Evangelho aponta que é o que os textos que a gente leram aponta que é a questão da humildade que é essa humildade que se você tiver ela não vai deixar você ser egocêntrico e ficar querendo se proteger das suas fraquezas que vai buscar no outro o melhor que você pode buscar do outro e tem uma frase muito boa que é humildade não é pensar menos de si mesmo é pensar menos em si mesmo hum então acho que essa pode ser um grande norte pra gente trabalhar talvez um conceito de uma grande linguagem do amor começar a pensar na questão da humildade e você ser longânimo que é o fruto uma das vitaminas do fruto do espírito professor de hebraico de seminário me ensinou uma vez ensinou pra turma uma vez o que que é um Deus longânimo é de ânimo longo ou seja de respiração longa então Deus tem um nariz grande nós servimos ao Deus de um nariz grandão ele é narigudo porque a sua respiração demora 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 é paciente Deus é longânimo porque ele não espere sobre nós a sua ira contudo a gente precisa ser longânimo também com o outro ou seja se você tem nariz grande você tem que ser paciente mais ainda mais ainda você tem uma característica de Deus também uma característica de Deus longânimo de ânimo longo você respira com paciência é isso mas pra finalizar pastor a gente tá acabando o tempo claro deixa uma frase ou uma mensagem pra alguém que ah, lê o livro leva essa consideração o que que ela precisa saber enfim uma mensagem pra encerrar pra resumir pra resumir eu vou falar uma que eu falo sempre pros casais lá da igreja que eu termino todas as nossas aulas da classe de casais que é uma frase de Lutero quando ele se casou com a freira que era mestre cervejeira no convento ele era muito esperto porque na cultura alemã então problema nenhum com a cerveja pro alemão pelo contrário pro alemão pelo contrário mas não foi por isso que ele casou com ela mas foi porque ela se chamava Catarina vambora então ele falou Catarina vambora brincadeira também não foi isso e o Juan tá matando a gente quando você começou a falar do casamento eu falei ele vai fazer a piada ele vai fazer a piada mas o principal foi o que ele disse a respeito do amor e na verdade porque Catarina o salva da depressão essa é uma verdade e ele disse o cristão deve amar o seu próximo e desde que a sua esposa é o seu próximo mais próximo ela deve ser o seu mais profundo amor nossa que frase Lutero Lutero sabia dos Paranauê anota 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 e aí por isso que ela foi embora com ele coisa boa demais sensacional sensacional pastor muito obrigada eu que agradeço foi uma discursão eu acredito que tirou muitas dúvidas de muita gente tirou muitas dúvidas minha em relação a críticas que eu já tinha ouvido do livro e também coisas boas mas eu acho que foi muito importante a gente ter esses esclarecimentos e lembrar sempre que a palavra é o melhor livro de todos é e o seu relacionamento não é um teste pra sua satisfação perfeito você tem que abrir mão como Cristo abriu mão da sua glória que frase bom gente é com essa frase que a gente vai encerrar o programa de hoje sigam a gente nas nossas redes sociais arroba é isso é isso gente muito obrigado mais uma vez pessoal até semana que vem diga tchau Lilica tchau Lilica tchau tchau Lilica fique com Deus tchau